A dupla de velejadoras Fernando Oliveira e Fernanda Barbacan do Clube dos Jangadeiros de Porto Alegre venceu a primeira regata do Mundial de Vela, classe 470, em Enoshima, no Japão, e garantiu vaga para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Será a terceira Olimpíada seguida da dupla, que ficou em décimo lugar na classificação geral. Nesta sexta-feira, elas disputam o Medal Race, a corrida pela medalha, no final da competição. Taça Brasil de Futsal. A Associação Carlos Barbosa derrotou ontem a equipe do Brasília por 4 a 3 e segue com seis pontos em dois jogos na competição, liderando o torneio que está sendo disputado em Erechim. Douglinhas abriu o placar a 2 minutos e 40 de jogo. Aos 17, o empate com o Matheus. Dois minutos depois, Júlio Zanota recoloca a CBF na frente. Na abertura do segundo tempo, novo empate do Brasília, mas Douglinhas não esperou nem um minuto para devolver a vantagem para o time laranja. Selbach, aos sete minutos, ampliou o score para 4 a 2. Faltando um minuto para o final, João Pedro descontou para os brasilienses. Mas já era tarde. Final ACBF 4, Brasília 3.